E olha, a chuva derrubou uma ponte de acesso às comunidades de Conceição do Pará, no centro-oeste do estado. Desde janeiro, os produtores rurais estão enfrentando problemas na entrega das criações. A região é um importante polo de criação de aves e suínos. Acompanhe. Esta ponte sobre o rio São João é o principal acesso a várias comunidades rurais de Conceição do Pará. A estrutura cedeu durante as chuvas no início deste ano. E até hoje, as obras no local ainda não começaram. Nós que somos moradores locais aqui, a gente vê isso como um tremendo descaso. A gente depende dela para tudo. Inclusive, se um passar mal aqui de noite, é difícil de você sair. Não tem como você sair. A região faz parte de um importante polo de criação de frangos e suínos. Desde que a ponte cedeu, o trabalho dos produtores rurais ficou bem mais difícil. A gente está enfrentando uma dificuldade muito grande no transporte de ração, na logística para poder entregar os pintinhos e também na saída do frango, que são aproximadamente 32 caminhões. A Prefeitura de Conceição do Pará afirma que o governo federal já liberou cerca de 2 milhões e 400 mil reais para a reconstrução da ponte, mas ainda não há prazo para as obras começarem. Segundo o município, após o empenho do recurso, uma empresa foi contratada para reconstruir a ponte. Em nota, a diretoria de obras informou que já foram feitos estudos geométricos e hidrológicos aqui no local, além de sondagens no terreno. A promessa é que o trabalho avance em breve, mas enquanto isso, os moradores não têm outra opção, a não ser improvisar, para circular de um lado para o outro. O cronograma da Prefeitura prevê que o projeto estrutural para a reconstrução da ponte seja feito ainda em setembro. Quando terminarmos a obra, entregaremos aos moradores uma ponte muito mais segura e que vai atender por várias gerações. Para chegar até a comunidade de São João de Cima, os moradores se arriscam sobre a ponte que cedeu. Para os veículos, o único jeito é um desvio improvisado, que aumenta bastante o percurso. Aumenta em média 17 quilômetros, ida e volta são estradas improvisadas. Às vezes você cruza com um caminhão de grande porte, um tem que encostar, é acidente e quando começar o período de chuva, essas estradas não vão aguentar. O que essa ponte faz, Paulo? A população não quer promessa da Prefeitura de que o dinheiro já está na conta, só que as obras ainda não têm prazo para começar. O pessoal dessa região aí quer o concreto armado, quer a ponte construída, porque é a principal via de acesso para o escoamento de aves e suínos. Como o morador disse, cerca de 32 caminhões passam por aquele local ali para poder levar esses produtos. No caso, as aves aí e também os suínos. Pelo amor de Deus, gente! Tchau, tchau!